Não era uma sexta-feira qualquer, era uma sexta-feira 13 do mês de abril. Esse dia é considerado popularmente de azar em que as coisas não dão certo. Muitos até evitam passar embaixo de escadas e cruzar com gatos pretos. Neste dia todo cuidado é pouco. Uma mulher linda exteriormente vestida de preto, óculos escuro e loura. Adentrou no ônibus azulão denominado Maiobão São Francisco e colocou terror entre os passageiros. Mas a vítima foi uma menina que estava passando na catraca do veículo e sem querer a mesma peitou na loura. Pra que? A loura descontrolada ou estava possuída com aquele bicho no corpo, soltou literalmente os cachorros em cima da jovem. E não parou por aí. Ela partiu para cima da menina, porém um cara levantou-se do assento e não deixou a loura possuída a agredir a jovem que não tinha nada a ver. A jovem que era uma passageira qualquer do coletivo como os outros, não aguentou o susto que passou e começou a chorar do lado do rapaz que o salvou. As duas pessoas envolvidas nesse caso não tiveram os nomes revelados. Isso tudo começou do Renascença até chegar ao terminal de integração da Praia Grande. Guardas municipais estavam presentes no terminal, mas não fizeram nada.